Eu acho que há várias tendências. Há uma tendência de longo prazo e há tendências de curto prazo. No curto prazo, a comunicação social tradicional, mesmo que sejam jornais que têm pouca tiragem, que são pouco lidos, correspondem, dentro da lógica psicológica, fundamentalmente a uma autossatisfação dos políticos. Os políticos ficam satisfeitos pelas notícias saírem, independentemente da relevância do impacto que elas têm. Significa que, de calhar, relevância no espaço público, depois se essa relevância é muito significativa ou não em termos de resultados eleitorais, é outra coisa. Depois, normalmente, os políticos sabem que a maioria dos eleitores são relativamente miúpes, ou seja, lembram-se fundamentalmente do que aconteceu a curto prazo e não do que aconteceu há mais anos, muito embora haja uma mudança também de paradigma aí, que hoje em dia é perfeitamente possível e facilmente confrontar um político com coisas que ele disse no passado e que são contraditórias com o que disse hoje, porque afontam as formas de acesso a essa informação, são muito mais fáceis do que eram antes. Mas os próprios jornalistas não fazem muito isso, ou fazem só, às vezes, com a sua própria agenda, com a sua própria lógica de agenda. Por outro lado, de facto, há uma mudança da lógica de consumo, como estava a referir, e ela é relevante, mas, em aço velho ditado, as eleições ganham-se ao centro. Ou seja, hoje em dia, obviamente, se puder ter uma vitória eleitoral muito expressiva, isso é muito significativo, mas, se ganhar por um ou dois por cento, pode chegar-no. Ou seja, se esses eleitores já estão na franja e praticamente não votam ou têm pouco impacto eleitoral, eles não são relevantes. Como não são relevantes, eu não me preocupo particularmente com eles. Aliás, eu nem sei como é que eu vou conseguir captá-los. E, portanto, nesse quadro, esse tipo de eleito, eu utilizo a internet e as redes sociais numa perspectiva de poder, como aconteceu nos Estados Unidos, uma perspectiva de poder influenciar. Mas não vi uma lógica na campanha do Trump que fosse à procura dos eleitores que estavam fora do sistema. Quando muito esses eleitores, ou alguma parte deles, revelou-se em manifestações físicas ou não, mas com um impacto que é considerado relativamente secundário porque não oferta fundamentalmente os resultados eleitorais. E só se torna relevante de ganhar um significado tal que leva a que, eventualmente, haja alterações no quadro político ou que obriga que essas alterações tenham de ser introduzidas, ou que obriga, eventualmente, o próprio presidente a ter que sair. Fora isso, faz parte da paisagem e do sistema. Ou seja, a curto prazo, o que conta fundamentalmente não são aqueles que estão no quadro eleitoral tradicional. Porque os outros não votam, ou seja, e o voto deles não é negativo, não é? Portanto, neste quadro, eles são um pouco relevantes, até porque eu não sei como é que é de lidar com eles, nem sei como é que os posso captar. E, portanto, não é eles que decidem o quadro. Ou seja, eles, no fundo, temos uma democracia com duas velocidades ou com lógicas diferentes, não é? Os que estão dentro e que votam, e os que estão fora e que não votam. Com o que é que eu me devo preocupar fundamentalmente? Em captar os que estão fora ou em resolver o problema dos que estão dentro em termos de maximização dos meus resultados eleitorais? Fundamentalmente com os que estão dentro. Portanto, temos um quadro aqui de um determinado tipo. Uma segunda perspectiva é, a longo prazo, esses eleitores vão tender a ser cada vez mais preponderantes, mas também, a longo prazo, vão aparecer novas gerações políticas. E, portanto, o quadro político tenderá, com certeza, a adaptar-se, como se adaptou ao longo dos tempos. Por exemplo, quando nós íamos, o Bersa Democracia, eu visitei a Grécia agora há poucos dias, o Bersa Democracia é a Grécia. Tipo, chega lá e uma das coisas que havia era, as pessoas podiam apresentar propostas, e essas propostas podiam ser aceitas e depois eram implementadas pelos políticos. Ou seja, uma espécie de uma lógica de democracia direta. Portanto, isso funcionou durante muito tempo na Grécia, com limitações em relação às mulheres, com limitações em relação aos escravos. Portanto, era também já uma democracia limitada. E é um bom exemplo, porque eles conseguiram pôr esse sistema a funcionar, mas eles também já tinham margens. E as mulheres, e os escravos, eles também não estavam no sistema. E o sistema funcionava. Portanto, esses grupos são grupos que podem votar, mas que fundamentalmente estão fora do sistema. Desde que eles não façam o sistema perigar, não é particularmente perigoso. Eu tenho é que me preocupar com os que estão dentro. E esse é que eu tenho que satisfazer. Tal como os políticos gregos queriam satisfazer os que estavam dentro, não queriam satisfazer as mulheres, nem os escravos. Esses estavam fora, esses não contavam, ou não contavam para os resultados. Portanto, é um pouco uma lógica utilitarista que funciona atualmente. A longo prazo, as gerações políticas tenderão a ser diferentes, e provavelmente os sistemas também de funcionamento tenderão a ser diferentes. Não consigo imaginar ainda muito bem como é que serão, mas será numa lógica diferente. A curto prazo, e utilizando uma velha expressão keynesiana, o que interessa é o curto prazo, porque a longo prazo estamos todos mortos, já serão outros. Portanto, não é essa a nossa preocupação imediata. O político também tem uma preocupação mais imediata que é... Por outro lado, os ciclos políticos são curtos, não é? Quer dizer, hoje em dia, ou por imposições democráticas, sei lá, o Presidente da República não pode estar há mais de 10 anos, os próprios autarcas também não têm um limite de mandatos, ou seja, os ciclos políticos são relativamente curtos. Isso tem uma vantagem, porque permite não perpetuar o poder, as mesmas pessoas no poder, mas tem uma desvantagem. É que se eu estou pouco tempo no poder, eu cada vez sou mais imediatista. Portanto, se o meu mandato dura pouco tempo e eu não posso prolongar esse mandato, então só me posso preocupar com as coisas de curto prazo. Porque a longo prazo já é outra questão. Ou seja, tem uma vantagem democrática em não perpetuar as pessoas no poder, mas tem uma grande desvantagem, que é tornar muito menos relevante as questões de longo prazo. E aí Tchau!